Lembrando, a gente tem projeto em todas as regiões. Se você está vendo esse vídeo aqui porque quer entender mais como funcionam os projetos, quer conhecer mais a construtora, me chama. Tem sempre um corretor da minha equipe que pode te ajudar, pode te auxiliar. Eu vou direcionar você para que você seja bem atendido e tenha uma experiência maravilhosa. Foi importante eu ter olhado, porque essa aqui, se eu for reto nela, eu vou continuar na Santo Amaro. Eu preciso chegar na Vereador José Diniz. Então eu vou pegar, opa, eu vou pegar, vou virar à direita, que eu vou chegar na Avenida Certa. A Vereador José Diniz é a mesma avenida do Shopping Ibirapuera. Então é uma referência para você que conhece aqui a região do Campo Belo, é uma referência para você que conhece a Zona Sul, que quer saber como chega para o empreendimento. Então a próxima aqui que eu vou pegar agora é a rua certa que eu preciso chegar. É uma região que eu conheço muito visual. É visual, que eu venho, vou para lá e vou para cá, mas por nome de rua, a minha experiência não é tão fidedigna. Então é melhor eu vir, olhar no Waze para poder ter essa certeza aí, para não errar novamente. Essa próxima rua que eu vou pegar agora, eu vou pegar a Vereador José Diniz. Ó, tá ali, ó. Vereador José Diniz, ó. Agora eu acertei. Nessa rua direta eu vou chegar no projeto. Voltando, sentido Santo Amaro, temos projeto. Sentido Campo Belo, também temos projeto. É muito importante você entender essa facilidade. Se você quer morar na Zona Sul, se você quer investir na Zona Sul, nós temos projetos que são residenciais, temos projetos que não são residenciais, e aí você vai conseguir ter uma noção legal. Tá? Vou pegar a esquerda aqui agora, vou entrar na Vereador José Diniz. Nós vamos passar ao lado, quase dentro, né, da estação Brooklyn. Estação do metrô Brooklyn. Então você vai ter uma sensação legal aí de entender, né, para onde dá para ir, para onde vem. Porque é uma região que está em futura expansão, tá, gente? Não é futura expansão ali, ali, futuro lançamento. Está em grande expansão, grande expansão. Você é grande que está crescendo. Mas, enfim, está desenvolvendo demais. Zona Sul de São Paulo. Santo Amaro, Largo 13, Largo 13, Largo da Batata, na região lá da Lapa. É uma região que está crescendo. Aqui tem o Borba Gato, que teve uma vez aí que ele foi vandalizado. Aqui próximo nós temos também aquela... Vereador José de Luca. Acho que é isso. Acho que é isso. Aqui embaixo passa uma avenida que é a continuação da CUPEC. João de Luca, Avenida João de Luca. Se você for reto por ela, você vai estar lá no shopping Morumbi, tá? É bacana você ter essa noção de região para ficar mais prático, né? Ficar fácil o entendimento. Tem muito empreendimento por aqui. Nessa região aqui, ó, são as mansões. Tem muita casa grande ali. E mais para a esquerda, hoje em dia, está mais verticalizado. Tem bastante prédio que está surgindo, bastante construtora que está comprando para cá. É uma característica da região. Morumbi, eu passei agora pelo Panambi ali. Ó, tem o... Ah, o Yama, que legal! Ah, o Yama aqui, eu não sabia. Nossa, gente, essa rede de restaurante é maravilhosa. Maravilhosa. Gosto de comer. Já fui lá no Itaim. Já fui lá no Tatuapé. Tatuapé eu já fui mais vezes. Aqui eu não sabia que tinha. Maravilhoso. Bom saber que tem na Vereador José Diniz. Ó, tudo clima de Halloween. Estamos ainda em outubro, mês 10. Estamos em época de Halloween, então os comércios estão tudo caracterizados, né? Aqui é uma via de uma mão para veículos, né? E outra mão que é exclusivo. Então, você tem essa facilidade aqui para você ter os acessos. Logo mais na frente, você vai ver que tem uma viradinha que a gente vai passar, que é acesso para João de Lucca, que eu falei agora há pouco. Avenida João de Lucca. Onde você vai ter acesso à linha de trólibus, a linha daquele... Trólibus é aquele ônibus elétrico, tá? A linha do... Você vai ter acesso à região do Jardim Miriam, região do Nabu, com o PC. Essa região do Nabu que a gente tem em projeto também, tá, gente? Lembrando, vou virar aqui para vocês. Quem não me conhecia, eu sou o Blade. Lembrando, a gente tem projeto em todas as regiões. Se você está vendo esse vídeo aqui, porque quer entender mais como funcionam os projetos, quer conhecer mais a construtora, me chama. Tem sempre um corretor da minha equipe que pode te ajudar, que pode te auxiliar. Eu vou direcionar você para que você seja bem atendido e tenha uma experiência maravilhosa. Aqui embaixo, ó, é aquela avenida com o PC que eu falei para você agora. Fica bem aqui embaixo. Com o PC. Nessa... Aqui na Vereador José Diniz, a gente não tem aquele monotrilho. Eu passei numa outra avenida, eu acho que é a Santo Amaro, que o monotrilho cruza, alguma coisa assim. Aqui você vai ver que é muito próximo o nosso projeto da Vereador José Diniz. É basicamente na Vereador José Diniz, só que é uma saidinha no lado oposto. Eu vou mostrar para vocês, para vocês entenderem, tá? Mas lembrando, você que é corretor, você que é cliente, que quer vir conhecer, que quer vir, quer tirar suas dúvidas, me chama. Vou ter o maior prazer de vir, a gente agenda, você vai conhecer o projeto, conhecer o decorado e tirar mais dúvidas, tá? Esse vídeo que eu faço, que é com o intuito de te mostrar, independente de onde você esteja, você vai conseguir entender para onde consegue chegar. O que que dá para fazer. Então, dá aquela moral. Se você for comprar, se você for visitar, avisa, chama. Tem um link aqui embaixo, que você consegue estar chamando e a gente consegue agendar. Tá bom? Dá valor, né? E não esquece de deixar um like, hein, galera? Não esquece, porque dá trabalho fazer esses vídeos aqui. Tá valendo o Panambi agora. Vem para cá para gravar esse vídeo, para explicar melhor, para mostrar como funciona. E isso daí é legal, para você ter uma noção bacana. Vamos passar bem em cima da linha onde estão construindo o monotrilho. Deixa eu virar. Quando eu trabalhava como freelancer, meu primeiro trabalho como... Quando eu comecei a vir para São Paulo, que é auxiliar de segurança, técnico de segurança do trabalho, tudo. Eu andei muito aqui nessa Avenida do José Diniz, hein? E era de transporte público. Porque eu fazia vistoria em algumas obras aqui na região. Então, a Avenida do José Diniz é uma rua que eu tenho bastante lembrança. Aqui, ó, que eu falei de verticalização, ó. Olha a diferença dessa região para essa região aqui, ó. Para cá, você vai ter uma avenida aqui no meio, tá? Que é Roberto Marinho. Roberto Marinho é a avenida onde está... Onde está fazendo o monotrilho aqui, tá? Se você olhar para o lado de cá, ó, não tem muita verticalização. Mas quando você olha para o lado de cá, ó, muito prédio, muito prédio. É uma tendência aqui nessa região. Agora estão fazendo aqui o monotrilho. Estão construindo já faz um tempo, né? Possivelmente daqui a pouco fica pronto. E as coisas estão evoluindo. Estamos numa região da Zona Sul que é legal. Que aqui próximo você tem metrô. Aqui próximo você tem o monotrilho, você tem aeroporto. Faz muita mobilidade. Esse público que vem comprar nesse projeto aqui. Um pouco mais para frente eu tenho também o shopping Ibirapuera. Que é um shopping, para quem conhece aqui, sabe que é um dos melhores de São Paulo. O público que compra esse projeto aqui é público que é familiar. São pessoas que, de repente, é comissária de bordo. Dá para comprar aqui com muita tranquilidade. Apartamento para quem quer investir. Um dormitório, estúdio, dois dormitórios. Então você vai ter essa facilidade aí. Você tem um mix de projetos, né? Você tem vários tipos de plantas. Planta de estúdio, né? Um dormitório e planta também de dois dormitórios. E você já viu o decorado desse projeto? Eu vou colocar aqui para você ver o card aqui em cima. Só para você ver o decorado. Vereador José Diniz. Tem tudo aqui, tá, gente? Bons restaurantes, padaria, área gastronômica aqui também é bem legal. É bem conhecido. Você tem fácil acesso para o centro. Fácil acesso para qualquer região que você precisar. E a vantagem de morar na Zona Sul. Para quem gosta de morar na Zona Sul. Para quem gosta de investir aqui na Zona Sul. Bastante coisa bacana. Deixa eu virar aqui. É isso aí, gente. Já deixa o like aqui. Deixa um comentário. Para tirar suas dúvidas para ver, de repente. Blade, ó. Eu queria saber mais sobre tal coisa. Eu queria saber mais sobre o empreendimento. Eu quero visitar o projeto. Esse é um projeto que ele está em fase de lançamento, né? Início de obras daqui a pouco. O local do decorado já é o local onde vai ser construída a obra. Você vai ver que é uma região bacana ali. É um eixo bacana. Porque você tem ali, a próxima, você tem a Bandeirantes. Bandeirantes que um lado você vai para... Você vai para imigrantes. Você vai para a Anchieta. Do outro lado você vai para a Marginal Tietê. Marginal Pinheiros. Vamos virar aqui de novo. Olha aqui, ó. Tem uma churrascaria. Instância. Para quem conhece aqui. Um pouco mais para frente aqui, ó. Banco, enfim. É sobre infraestrutura. Condição para o pessoal poder... Para poder ter a facilidade, mobilidade. Tem tudo. Tanto transporte público, quanto transporte particular. Transporte de aplicativo. Se você vai pegar um voo, depende do horário que você for sair. Você vai ver que você consegue chegar bem rápido. Porque é próximo do aeroporto. Aqui tem esse corredor de ônibus aqui, ó. À esquerda. Que é a facilidade de você ir de um lado para o outro sem pegar trânsito. Você tem transporte público, né gente? Você consegue fazer interligação. Você consegue ter acesso fácil ao metrô. Então, só algumas facilidades. Minha garganta está meio ruim. Então, minha voz está um pouco mais... Um pouco mais grossa. Mas mesmo assim, a gente vai fazendo o trabalho. Agora já são meio de dois, já. Eita. Quarta-feira. Quarta-feira agitada. Só para chegar na Zona Sul. A gente... Eu mesmo que venho lá da Zona Leste. Demora um pouquinho. Aí chega aqui. Vai para ali. Fui no plantão ali do Esfera. Que é o plantão do lançamento. Estava lotado de gente. Não tinha nem condição de trabalhar lá. Comecei a gravar o vídeo do decorado de lado. De dois ormitórios. Não estava nem na metade. O pessoal fica entrando e saindo toda hora. Eu falei, quer saber? Vou lá por isso. Porque lá eu consigo... Eu vou ter que fazer um trabalho lá. Aí eu não fico... Não fico rodando muito. Com risco de me atrasar. Aí eu já gravo do Oriz. Quando chegar mais tarde eu volto aqui no... No projeto que eu estava gravando. Vai ser legal. Esfera, tá, gente? Já viu o vídeo do Esfera? Possivelmente quando eu postar esse vídeo já vai ter o vídeo do decorado. Olha o card que eu vou deixar aqui em cima. Só para você ver o decorado. Tem decorado de dois ormitórios. Decorado de três ormitórios. É bem legal o projeto, hein? A sacada dos dois. Show de bola. Vai ter um apartamento de três ormitórios. Que tem suíte. E tem sacada no dormitório, gente. Bem legal, hein? Duas sacadas nele. Eu acho que é aqui já, ó. Aqui, ó. Vou passar... Estou saindo da vereadora José Diniz. Vou pegar aqui uma... Essa lateralzinha aqui, ó. Para você conhecer. Tem muita verticalização, tá, gente? Tem muito projeto acontecendo ao mesmo tempo. Um pouquinho mais para frente aqui, ó. Eu estaria no Shopping Ibirapuera. Mas depois eu vou gravar um vídeo. Para você ver como que é chegando do... Chegando do... Daqui do projeto. Lá no Shopping Ibirapuera, tá? Peraí que eu já vou virar de novo. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Fiz a curva aqui, ó. Já é o empreendimento. Aqui é onde será o projeto, tá, gente? É onde será o nosso projeto aqui, ó. Olha que legal. Você viu que é bem próximo, fácil de chegar. Eu vou virar aqui. Para que eu consiga estacionar melhor. Você viu que é muito prático, né? De chegar. É fácil. Tem um pessoal que é ruim de volante aqui. Muito fácil de chegar. Acho que não deu nem 12 minutos de vídeo. Ó, estaciona aqui. E a gente consegue ter... Acesso aqui ao local. Lembrando, se você precisar vir aqui. Se você quiser vir conhecer. Se você quiser conversar sobre empreendimento. Eu vou deixar o link aqui. Para você falar com a equipe Blade. Para tirar todas as suas dúvidas. Para a gente conseguir fazer um trabalho bacana, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado por ter me acompanhado nessa carona aqui. Tamo junto. Até mais. Eu sou o Blade. Sempre trago os melhores imóveis. Para os melhores clientes. E sempre com os melhores parceiros. Tamo junto.